Só pela brincadeira, eu vou te fazer uma pergunta que agora eu tive curiosidade. Como é que foi a questão do idioma na Colômbia? Então, foi muito engraçado, né? Eu fui pra Colômbia no ano de 2009, cara. E um ano depois de eu realizar o curso de operações especiais aqui no BOPE. Eu fiz o curso de operações especiais no BOPE e ganhei como prêmio um curso de operações especiais na Colômbia. Olha que prêmio de corno, né, cara? Tá, mas foi prêmio mesmo? É, porque eu tive a sorte de ser o primeiro colocado aqui no Coeste de 2008. E aí foi muito interessante quando eu fui receber, né, pô? A polícia é brabeza, né, irmão? Então, assim, pô, o prêmio que eu recebi pra ter sido o primeiro colocado foi um anorak, pô, uma roupa, né, de proteção de chuva militar. E aí negoleu e falou, pô, que prêmio, né, e tal. As autoridades falaram assim, pô, esse é o prêmio, padrão é esse. Polícia, não sobra nada, não. E aí o comandante ficou com isso na cabeça e falou, não, vou arrumar um prêmio pra você. E aí veio a embaixada colombiana, mandou uma vaga pro curso de operações especiais lá. E o comandante falou, ó, chegou teu prêmio. Eu falei, pô, prêmio bom, né? Eu fui pra lá e foi muito bacana, cara. Foi muito bacana porque é uma polícia que tem uma realidade muito parecida com a nossa. Eles tinham muito enfrentamento, muita vitimização, uma estrutura social muito parecida, né? Um país pobre, né? Estrutura organizacional bem diferente, a polícia única, a polícia de ciclo completo. Ah lá, a polícia única? Polícia única, a polícia nacional. Só que o problema foi o seguinte, o maior problema foi que o Tropa de Elite tava bombando lá, cara. Aquele maldito filme Tropa de Elite, né? E aí tava bombando, cara. Então quando eu cheguei lá, eu virei o tipo assim, o popstar do turno, né? Era a referência. Chegou o cara que é do Tropa de Elite e tal. O para-raio. O calaveira, né? E isso em curso de operações especiais não é bom, né? Então eu cheguei lá e o idioma é parecido, né? O espanhol é muito parecido com o português. Eles deram uma tolerância pra gente inicial, mas o curso foram cinco meses. Então a partir do segundo mês, assim, eles já não deixavam a gente falar português. Na prova, tinha muita prova, o curso lá, didaticamente assim, é bem diferente. Todas as matérias têm prova escrita. E aí eles obrigavam a gente a escrever em espanhol. Lógico que eles tinham uma tolerância, mas... Sabia que algum erro teria. E aí eu adotei uma estratégia, né? Foram outros brasileiros comigo, foram dois de São Paulo, um aqui do Rio, um sargento lá do Bob que foi comigo, um major, se não me engano, da Paraíba e um capitão de Goiás. Eu abandonei os brasileiros. Falei, meu irmão, ó, eu vou ficar com os colombianos aqui que eu vou aprender o espanhol mais fácil. E facilitou. E hoje tá me ajudando muito, né? Porque eu tô fazendo meu doutorado na Espanha. Então, lá atrás, quando eu aprendi o espanhol, hoje eu tô usando lá na Espanha e tá ajudando. Tu aprendeu o espanhol operacional pra agora ir pro espanhol acadêmico. É, acadêmico. Aprendi o espanhol lá na Marra. Mas foi muito bacana, assim. A realidade lá da Colômbia, cara, chama muita atenção. Eu aprendi muito. E foi na Colômbia, pelo incrível que pareça, que eu entendi a complexidade do que é segurança pública, cara. Por quê? Porque lá eles tinham, de fato, desenvolvido um programa, que é o Programa Nacional de Desenvolvimento, que teve um aporte financeiro dos Estados Unidos. E o maior investimento deles não foi na polícia. O maior investimento deles foi em infraestrutura, foi em reforma de comunidade carente, investiram muito na educação, reformaram o Poder Judiciário, reformaram a polícia também, que a polícia lá tinha muitos problemas. E aí lá que eu falei assim, cara, a gente tá investindo só na polícia, né? E os caras, pra ter uma ideia em nível de dado, Medellín chegou a ter 270 por 100 mil habitantes mortos de homicídios. homicídios. Isso é um absurdo. A nossa maior taxa aqui foi 65. Que já é muito alta, ou seja, lá é nível absurdo. Lá é nível absurdo. E os caras reduziram pra 17, 18. Mas eles tiveram um entendimento e a percepção de que segurança pública é muito mágica do que a polícia. Polícia é importante. Eu sempre falo isso. Então quem me acompanha ainda fala assim, pô, esse cara é chato, só tem essas histórias pra falar. Mas é isso mesmo, pessoal. É, não tem como não. É só isso aí mesmo. E aí... Lá eu tive essa percepção. E foi muito bacana. No curso de alto nível, cara. Você teve essa questão comparada, que você pôde ver tanto com o Ulisses. Você fez o curso aqui em que ano? 2008. E lá foi no ano seguinte. Lá foi no ano seguinte. O filme do Tropa Elite foi 2007. 2007. Quando tu fez aqui, que já tinham me batido aqui mais cedo, aí, quando ele fez o teu... O teu coesp, né? Eu ia falar que o Spank é o nosso. É, sei. O teu coesp. Então foi logo depois do filme. Foi uma desgraça. Por quê? Porque a equipe de São ficava assim, ah, vocês são mercenários, né? Vocês querem ser ator. A pilha era essa no curso, né? Porque o meu curso... E aí o Tropa de Elite, a gente brincou, né? Que filme mal dito. Mas o filme, ele trouxe muita coisa boa pro Bob. Né? Assim, muita gente critica. Eu também, teve uma época da vida que eu criticava. Falava assim, pô, algumas coisas ali que foram um pouco além do tom. Mas hoje eu entendo com mais maturidade que o filme, ele agregou muito pro Bob. Né? A marca Bob. E ninguém pode negar isso. E engraçado que, no meu curso, até pelo fator filme, ele foi o curso até hoje com o maior número de inscritos. Então, assim, foi muito inscrito. Todo mundo buscou, né? É. Foi conhecido como o Coesp Tropa de Elite. Ou seja, o cara tá aí... Só que não é um apelido ilegal. É, ficavam sacaneando. Falavam assim, ah, vocês só querem porque vocês querem ser artista. Ah, vocês querem ser Wagner Moura e tal. Então, a concorrência pra entrar no curso já foi muito difícil. Né? E durante o curso tinha essa pilha, de fato, de que, ah, vocês estão aqui só por causa do filme e tal. E aí testavam, né? Mas... E foi interessante isso. E voltando ao exemplo da Colômbia, o filme lá tá... Ele me deu um fardo mais pesado. Porque todo mundo queria testar o Caveira, né? Então, eu já era Operação Especiais, né? O curso de Operação Especiais a gente diz que só faz um na vida. Porque ele desgasta muito o combatente, assim. A carcaça foi de rala. A carcaça vai pro barro, né? É um curso muito duro. E esse segundo eu fiz porque é hora a ordem, né? Do tipo assim, ó, vai fazer. Não tem opção, não. Coronel, não quero ir. Não existe isso. Tá pronto? Tô pronto. Tô semana que vem e tu embarca pra Colômbia. Que loucura. E aí eu fui pra lá e teve um fato muito interessante que, assim, eu sempre me condicionei fisicamente. Agora eu tô um bagaço porque filho pequeno em casa, doutorado, tá meio ruim o negócio. Mas eu sempre me mantive fisicamente em dia. Até porque a operacionalidade ela precisa disso. E aí, cara, quando eu cheguei lá na Colômbia, em Bogotá, né? 2.650 metros de altitude. Eu cheguei lá numa sexta-feira pro curso começar na segunda. Cheguei, assim, muito em cima já. Cara, aí eu fiquei num hotel lá porque a equipe ia me buscar só no domingo pra ir pra base, que é no interior. Rapaz, eu fui atravessar a passarela de um lado pro outro. Quando eu cheguei em cima da passarela eu tava cansado. Eu falei, rapaz, como é que é isso? Vou morrer aqui nesse curso aqui. E era altitude, né? Me senti jogador de futebol, né? Tu lembra altitude lá? 2.650. É, isso aí me marcou. Eu já ouvi tu falar isso aí. Porque quando a gente foi pra um local que tinha altitude. Cara, e aí ninguém falou um pro outro. Ficou assim, a gente se sentiu mal, mas foi o quê? Não vou falar que eu tô passando mal, não. E ela, não vou falar que eu tô passando mal, não. E tu puxa, o ar não vem. Cara, eu lembro até hoje. Já 3.400, eu dei uma caminhada. Acho que daquele na porta você não sei o que é, Íngreme. Cara, quando eu cheguei lá parecia que eu tinha corrido 10 km, filho. É muito ruim. Horrível. Tu conseguiu se adaptar? Como é que tu foi isso aí? Não, aí, interessante foi isso. Que eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer o curso de operações especiais aqui? Será que eu tô doente? Será que eu peguei alguma coisa? É, alguma coisa errada. E aí que eu lembrei da altitude. E os caras são muito profissionais lá. A polícia lá é muito padrão, cara. É muito padrão. E o curso é gradativo. Eles sabem disso até porque a Colômbia, Bogotá é altitude, né? Nos Andes, né? E tem cidade litorânea, né? Como Cali. E os próprios colombianos da área costenha, que eles falam, também tem a mesma dificuldade. Então o curso, ele inicia numa batida mais tranquila. E com o mês, tu já tá o aço. E aí é legal quando tu desce, né, irmão? Porque tu vem voando, né? Tu desce e voando baixo. E aí essa questão do filme foi interessante porque pra ver, a gente não tem noção. E a gente como brasileiro tem maneira de não valorizar o que é nosso. O Bop é uma referência mundial. Sim. Mundial. Eu tive contato com muitas polícias do mundo e tiveram alguns contatos interessantes. Esse da Colômbia não foi tanto, né? Porque eu paguei na carne, era aluno, né? Então é paga na carne, né? Mas eles são muito militarizados lá. Assim, é absurdo. Lá é no nível... Tu foi militar, você sabe. O patrulheiro, que é o soldado, ele não fala com o sargento, irmão. Não fala. Ah, lá é o militarismo raiz mesmo. É raiz. Ele fala com o cabo, né? E aí, pô, o general lá é um semideus. E a polícia lá é força armada, então tem general. E... E foi interessante que na aula inaugural do curso, os caras prepararam a unidade toda porque o general ia lá. Um general ia lá que era o diretor de ensino deles, era um general. E aí aquela aula inaugural, bonita, né? Era um curso internacional, então tinham policiais de vários países. A gente com o uniforme de gala, sentado lá olhando. Chegou o general, o cara uma pompa danada pro general. E a gente não tá acostumado com isso aqui, né? Principalmente nas operações especiais. As operações especiais, elas têm uma característica que a hierarquia é achatada. A gente é muito militarizado e a gente respeita a hierarquia, mas ela é achatada porque todo mundo faz o mesmo curso. Então o soldado que é a operação especiais, ele tem acesso ao coronel e dá opinião. Essa é uma característica das operações especiais. E lá não, lá era uma distância gigante. E beleza, o general chegou e tal e ficou me olhando. Eu falei, pô, cara, que esse general tá me olhando? Deus me livre, cara, me esquece e tal. Eu já tinha tomado uma pressão da equipe de instrução por conta do curso. E aí, quando acabou a aula inaugural, aquela aula, né, formal, a gente entrou em forma e veio um instrutor correndo me chamando. Calaveira, eles chamavam de calaveira. Calaveira, calaveira, o general quer falar contigo. Aí, meu Deus do céu, não é possível. Aí eu fui lá e tal, falar com o general e ele falou, ó, é um prazer muito grande ter você aqui. Pô, vocês são uma referência pra gente. A tropa de vocês é a que mais combate no mundo. O cara me fala, mano, que é a tropa da Colômbia que eu admirava. Vocês são a tropa que mais combate no mundo e, pô, torço muito pra que você conclua o curso. E eu vou vir na sua formatura se Deus quiser. Jogou um peso aí. E aí, eu fiquei naquela, aperto a mão do cara, não aperto, e tal, aluno, né? Aluno, tu vai ser sempre aluno, é tudo igual. Aí o cara estendeu a mão pra mim, eu apertei a mão dele e saí voado. Aí a equipe de instituição, cara, apertou a mão do general, teu amigo ele, aí começaram, meu irmão. Aí, aí o início foi muito duro, né? Botaram a pressão, de fato, pra testar mesmo. Mas depois, os caras viram que, que, pô, né? Era pagar a etapa ali que só sairia de lá morto, né? Eu tava representando o Brasil, representando a minha unidade, que é o BOP, eu só saírei de lá no caixão. E aí os caras entenderam isso, eu consegui me formar.